Música Os moradores do Jardim Filadélfia receberam nesta semana os trabalhos de recapeamento nas ruas do bairro. Foram mais de 5 mil metros quadrados recapeados em trechos das ruas José Ribeiro Sobrinho, Lucila Santana Guidi e Sebastião Jacinto de Amorim. O trabalho faz parte do convênio firmado com a Casa Civil em 2017 e ainda neste mês, mais bairros serão contemplados como Jardim Taquarau e Jardim Eldorado com suas ruas recapeadas. Música É a Prefeitura Municipal trabalhando por melhorias na infraestrutura da cidade, bem como melhores condições para mobilidade urbana. Música Música